Olá meus amores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim aqui trazer a resenha, resolvi, assim no estalar de dedos do meu potão da... que era form e... lembra que eu mostrei ele no último vídeo de comprinhas de farmácia que eu fiz? Perdão meus amores, tô com pegarrinha na garganta. Então, antes de começar esse vídeo, já gostaria de pedir pra vocês se inscrevam no meu canal, deixem seu like, ativem o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês receberem as notificações e comentem aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de conteúdo, ok? Vamos lá então, meus amores. Eu vou estar lendo aqui pra vocês, é... pra vocês estarem entendendo um pouco como esse creme age, como ele funciona no cabelo. Ele é com queratina, vocês vão lembrar, pra fazer reposição de queratina no cabelo. Vamos lá, meus amores. Eu vou estar olhando aqui pra eu ler, tá? A Keraform Profissional Hair Care é uma linha de tratamento intensivo para o cuidado profissional dos cabelos, com fórmulas ricas desenvolvidas com a mais alta tecnologia em cosméticos. Keraform garante resultados profissionais com rendimento de até 50 aplicações, alta consistência e 0% de amido, o produto ideal para o salão de beleza. Então, gente, esse potão aqui, ele rende até 50 aplicações, certo? Como que eu uso? Eu sempre procuro usar da forma que eles indicam aqui, que eles escrevem, tá bom? Que eles colocam aqui a forma correta. Porque tem vários cremes, assim, que nós sabemos, que você pode estar tomando o seu banho, massageia ele três minutinhos e já é o suficiente, o cabelo já fica, já dá bom no cabelo. Esse aqui, ele deixa um pouquinho mais. Então, como que eu faço? Quando eu faço, aplico ele no meu cabelo, ele pode ser usado de duas a três vezes por semana. Eu primeiro lavo meu cabelo, aplico conforme as instruções, deixo agir os 20 minutos, depois eu ando de tomar meu banho, para poder retirar ele e finalizar o cabelo. Ó, modo de usar, tá logo aqui embaixo, eu vou ler para vocês. Após lavar os cabelos, aplique o creme de tratamento em toda a extensão dos fios, massageando delicadamente, mecha por mecha. Deixe agir por 20 minutos, potencialize a ação do creme com o uso de uma touca plástica ou laminada. Enxague, retirando todo o produto. Finalize como de costume, pode ser usado de duas a três vezes por semana. Eu, eu mesmo faço a raiz do meu cabelo. Eu fiz a raiz do meu cabelo sábado e usei ele, para dar uma boa hidratada no cabelo. Eu acredito, ó, meu cabelo, eu estou gravando o vídeo na segunda, acho que vocês lembram que eu vou postar na quinta, mas eu já estou fazendo o vídeo hoje, porque como eu já tenho um cronograma de como é a minha semana, então, tipo assim, a minha semana vai estar bem corrida, certo? Tem várias coisas para fazer essa semana. E hoje que eu estou, assim, entre aspas, um pouco mais de boa. Eu estava com visita aqui no final de semana, estavam minhas sogras, meus sobrinhos, minha cunhada, tudo aqui em casa. Então, eles foram embora hoje de manhã. Então, eu tirei o dia de hoje para dar uma organizada aqui em casa, lavar roupa, deixar tudo em ordem. Porque, como eu falei, eu cronogramo a minha semana. Então, a minha semana vai estar bem corrida. Eu tenho uma outra avó minha que vem também aqui para eu cuidar dela durante o dia. Então, assim, às vezes, se eu preciso sair, eu fiz o que eu tinha que fazer hoje, tá bom? Aí, se eu preciso sair quando ela está aqui, eu tenho que deixar alguém aqui com ela, entendeu? Então, como eu tenho algumas coisas para fazer, provavelmente eu vou ter que ver alguém para poder ficar com ela aqui para eu poder fazer o que eu tenho que fazer, certo? Mas é uma coisinha ou outra, assim, que não deu tempo de eu fazer hoje. O que deu para eu fazer hoje, já está tudo pronto, ok? Então, eu usei ele sábado. Meu cabelo até hoje está macio, hidratado. Ele é um creme muito bom para quem está com os fios mais finos, porque a queratina nada mais é do que você dar... O cabelo fica mais grosso, mais, acredito eu, resistente. Então, esse aqui é um ótimo creme para isso. Eu super indico se você está precisando de reposição de queratina. Agora, se você já tem seu cabelo grosso, seu cabelo está saudável, aí não dá bom não, porque daí o cabelo vai ficar... Se você jogar queratina, ele vai ficar áspero, né? Então, como eu estou com progressiva no cabelo, e meu cabelo está fininho, está caindo, porque quando eu voltei a fazer progressiva, eu precisei fazer três progressivas no cabelo para pegar. Então, deu uma boa danificada. Então, eu estou recuperando ele aos poucos. Até a minha filha falou assim, Ai, mãe, deixa ele voltar cacheado, né? Eu estou até pensando, porque como eu falei, eu estou precisando fazer o retoque. Está bem volumoso, já está com bastante volume, com bastante raiz. Não sei se vai dar para ver, mas já está com uns três, quatro dedos de raiz. Meu cabelo, graças a Deus, ele tem um crescimento muito bom. Eu cortei, fiz progressiva em dezembro. Daí, eu fiz uma montagem de duas fotos, para ver o comparativo do tanto que ele cresceu. Ele já cresceu bem. Se eu achar a foto aqui, eu deixo a foto no final para vocês. Mas assim, como eu disse, gente, vale a pena o investimento. Eu não vou lembrar quanto que eu paguei. Foi uns vinte e poucos reais. Não vou lembrar exato. Porque, como eu falei, eu não lembro o preço exato, porque era para eu ter feito o último vídeo. Quando eu comprei, eu fiquei sem celular. E o preço total ficou quase R$130. Mas ele não custa nem R$30,00 esse pote. Então, uns vinte e poucos reais. Exato, eu não sei. Aqui na minha cidade, tá? Mas vale super a pena. E acho que por hoje é isso, meus amores. Comentem aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Mais uma vez, vou pedir para que vocês se inscrevam no meu canal. Ativem o sininho. Deem seu like. Comentem, 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 comentem o que vocês querem que eu traga aqui. Tá ok? E estou aproveitando também para gravar o vídeo hoje. Porque minhas crianças vão para a escola de manhã. A minha menina estuda período integral. E o meu filho, meio período. Ele estudava no período da tarde. Eu transferi ele para amanhã. Então, ele sai onze e vinte até onze e meia. À onze horas, eu saio buscar ele. Eu vou aproveitar que ele não está aqui. Porque senão ele fica aqui em cima. Ele quer falar, quer falar, quer falar, quer falar. E quando ele vem, eu deixo ele falar mesmo. Mas assim, agora eu estou um pouquinho mais sossegada. Mais de boa. Estou dando uma organizada aqui em casa. Se vocês quiserem algum vídeo. Como que eu organizo a minha casa. Como que eu faço para deixar tudo no lugar. Tudo em norte. O produto que eu uso. Vocês comentem aí também. Belezinha, meus amores? Por enquanto é isso. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Um forte abraço da Lelê. Minha filha cobrou isso de mim acreditar. Mãe, faz um forte abraço da Lelê. Porque nos outros vídeos você estava falando. Agora você parou? Então um forte abraço da Lelê. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.